Promoção preço baixo Volkswagen, o preço tá tão baixo que tá todo mundo aparecendo por aqui, até quem andava sumido. Olha aí, gostou do Gol 1.016 válvula, seu birubiru? Banco do motorista com regulagem de altura. Retrovisores com controle interno. Vidros verdes, imobilizador eletrônico, limpador trajeiro. Boa, faz tempo que eu não vejo um Gol. Promoção preço baixo Volkswagen, preço tão baixo que até quem andava sumido apareceu.